Cabeçudinhos do reino dos corações, Kratos tomando o lugar de Link, betas de Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. O criador do jogo mais popular atualmente da Steam, Brandon Green, de PlayerUnknown's Battleground, fez um anúncio bem interessante em seu Twitter pessoal, que seria a confirmação de sua presença no Brasil Game Show deste ano. E para você que está desatualizado, a BGS vai rolar entre os dias 11 e 15 de outubro. Mas e aí, será que ele anunciará quando que lança o jogo oficialmente no evento? Esperamos que seja ainda este ano, né Green? Esse vai derreter os coraçõezinhos de até os mais fortes, principalmente os fãs da franquia Kingdom Hearts. Preparem os corações porque a fã que irá lançar não apenas uma, mas duas novas linhas de colecionáveis da saga. Algo digno de nota seriam os pequenos Mystery Minis, que serão vendidos em um esquema, que quer dizer que você compra sem saber qual que está dentro. Agora, da linha pop, teremos algumas versões de Sora e sua Keyblade, Kairi, Riku, além de um Heartless. Essas coisinhas lindas estão disponíveis em dezembro. Aos poucos, Detroit Become Human vem ganhando mais forma, mostrando mais do que virá por aí. E agora, a Sony revelou um vídeo que mostra como irá funcionar o sistema de escolhas, que irão influenciar a trama e também constrói a personalidade dos personagens. Infelizmente, a data de lançamento do game ainda é imprecisa, sendo apenas em 2018, e exclusivamente para o Playstation 4. Mas ainda é um material incrível para dar uma checada enquanto o game não lança. Cada dia que se passa, estamos mais próximos do lançamento do game do Careca Pálido, e dessa vez a Sony deu mais um gostinho, revelando um vídeo da série The Lost Pages of North Smith. Contando um pouco mais sobre o inimigo Fire Troll, que muito provavelmente será uma daquelas batalhas desafiadoras para o Spartan e seu pequeno. Este gigante seria o mesmo do trailer de revelação do game, a qual Kratos é surpreendido por ele e se vê obrigado a enfrentá-lo. Você provavelmente se lembra do mod que fazia CJ do GTA San Andreas tomar o lugar de Link em um Legend of Zelda Breath of the Wild, certo? Pois bem, agora fique sabendo que Kratos também resolveu tirar o Link da jogada de seu próprio game. Como vocês podem conferir, temos este mod incrível de Kratos, com suas clássicas Blades of Chaos enfrentando Lionel no estilo do game da Nintendo. Logicamente, não é tão sanguinário como o jogo de origem do Careca, mas quem sabe seja só uma questão de tempo até ser de fato. E de novo, obrigado modders. Bem que fomos avisados. Se lembram que teríamos novidade de Red Dead Redemption no dia 28? Pois é, a Take-Two revelou um trailer saindo do forno apresentando Arthur Morgan, que é um cowboy bem durão, aparentemente pronto para fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos, principalmente quando o assunto é dinheiro. Corre para conferir e acalentar um pouco esse coração ansioso por esse game de faroeste. Red Dead Redemption 2 tem previsão de lançamento para o segundo trimestre de 2018 para o Playstation 4 e Xbox One. Para os atiradores de plantão, corre que Activision revelou que o beta aberto de Call of Duty World War 2 já está disponível para os players de PC. Você só tem que ir na Steam, baixar a versão de testes, que ficará disponível só neste final de semana. Então, não perde tempo e corre para testar esse jogo incrível agora. Aliás, você também pode conferir a nossa gameplay da primeira partida do beta aberto do Call of Duty. Então, dá uma checada na gameplay da Central enquanto você baixa esse beta para você testar você mesmo, beleza? Meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como Facebook, Twitter. É só deixar o link na descrição para não perder nenhum, beleza? Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho